Acesse o nosso site www.mesmerism.org 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 Estou um pouco admirado com a Assembleia Geral do Sporting do Braga Nomeadamente com o pedido do Presidente da Direção ao Município Para a oferta do Estádio da Pedreira Aqui interrogo-me, será que o negócio do 1º de Maio já não interessa? Porque até este momento, ou até esse momento, essa não era a preocupação, portanto, fui com alguma admiração e até fiquei satisfeito, de certa forma, por fazer este pedido. As declarações de Ricardo Rio são como a venda das ações, portanto, que eram nossas, portanto, uma situação que ainda hoje não se compreende, umas declarações infelizes, portanto, para mim é uma situação até de vergonha daquilo que são as condições dos munícipes, daquilo que são as nossas ações, daquilo que é a vida da cidade. Portanto, fiquei também surpreendido, mas vou reforçar novamente aquilo que já disse em tempos e que está escrito, o negócio já está fechado. Portanto, a mim me parece que o negócio está fechado. O negócio da venda do estádio ou da cedência do estádio, não é? O negócio está fechado. Está tudo fechado. Portanto, isto parece-me tudo muito complicado, muito confuso. Portanto, continuo a aceitar apostas, que vem aquilo que eu disse na altura, aquilo que me ofereceu dizer sobre a situação. Muito bem. Eu acho lamentável esta situação do Ricardo Riga, até porque está de saída também, não é? E podia sair de uma maneira bonita, porque... Mais elegante até, não é? Exatamente. Porque eu acho que ele, ao longo deste tempo, ele não ajudou o Sporting Braga em absolutamente nada. Ou seja, isto que estamos a falar em relação... Eu acho que isto vai ser um empurrar com a barriga em relação até ao término do seu mandato. Mas, se falarmos, se formos buscar essa situação das ações, é uma situação vergonhosa, é uma coisa que é nem inacreditável. Sim, sim. Mal explicada, não assumida. Pouco transparente. Exatamente. Quer dizer, portanto, este é um processo... Ou seja, tudo o que está relacionado com o Ricardo Riga e com o Sporting Braga é uma história sempre muito mal contada e que, em nada, fica bem com o Sporting Braga. Muito bem. Não sei se, Vânia, tens alguma coisa a acrescentar em relação a este assunto? Não. Em relação à questão do estádio, e o António mencionou que havia o interesse do 1º de Maio de fazer uma obra profunda no 1º de Maio e fazer... Sim, o Braga chegou mesmo a apresentar esse projeto. Um projeto. Ficou claro que a Câmara Municipal não tem interesse em avançar com essa estratégia e, portanto, o Braga parece-me a mim, ou pelo menos fiquei com essa ideia, que o Braga abandonou por completo essa ideia inicial e daí ter investido também no novo estádio, que está em fase de construção e até fase de acabamento. Parece-me mesmo que no início de 2025 já estará operacional, ou até março, penso eu que era a previsão, março-abril. Portanto, já estávamos bem esclarecidos relativamente a essa questão do 1º de Maio. Em relação ao Municipal, é muito difícil, de facto, de entender o posicionamento da Câmara Municipal, embora não concorde com a cedência na totalidade ou por um valor simbólico, parece-me que seria bom para todas as partes, inclusivamente para o município, fazer, ou entrar em acordo e negociar, pelo menos ficar aberto a uma negociação que fosse vantajosa para todas as partes, não na mesma medida, nós sabemos que isso é impossível, porque o investimento municipal foi elevadíssimo e nós sabemos que os custos com o estádio foram demasiado altos, ou muito mais do que aquilo que estava em expectativa. Contudo, não me parece correto que um estádio daquela envergadura, ou umas instalações daquela envergadura, onde o Sporting de Braia, inclusivamente, já investiu bastante e quer continuar a investir, também para conseguir trazer-lhe mais algum conforto, não me parece que a Câmara Municipal tenha uma postura correta nesta matéria. Muito bem, vamos então olhar para aquilo que se passou dentro das quatro linhas nos últimos dias, nomeadamente para esse jogo do passado sábado, em Massamá, no complexo do Real Sport Club, onde o Braga derrotou o 1º de Dezembro da Liga 3 por duas bolas a uma, mas António Eduardo se calhar teve de sofrer mais do que aquilo que se esperava. Sim, já se tínhamos alertado para isso. Tanto esta eliminatória, a terceira eliminatória da Taça de Portugal, que nos colocou perante o 1º de Dezembro, não há primeira apreciação, aquilo que temos que dizer é que o objetivo foi conseguido. E portanto, passámos a eliminatória e estamos presentes amanhã no sorteio. Isto é o fundamental. Agora, fazendo uma análise mais ao jogo em si, estou um pouco de acordo contigo, Ricardo, porque a equipa voltou a ser novamente pouco intensa. Deixámos o 1º de Maio, o 1º de Dezembro, acreditar em demasia, portanto deixámos jogar entre linhas, deixámos jogar tempo no conforto. Nunca foi uma equipa que se senteu com esse desconforto, porque tivemos, da parte do Sporting do Braga, pouca intensidade, deixar o 1º de Dezembro quase praticar o futebol que mais gosta, que é o futebol dos espaços, entre linhas, é uma equipa organizadinha, bem trabalhada, mas que, com essa pouca intensidade, não dificultamos a ação do 1º de Dezembro. Temos aqui duas notas que me parecem mais de realçar, que é o regresso dos Alasar e do Moutinho, e aquilo que eles também emprestaram e, portanto, que deram ao jogo, nós fizemos o 1 a 0, o primeiro 1 a 0, aos 22 minutos, numa jogada, portanto, num canto, em que é o Alasar que faz o golo de cabeça, aos 74, o 1º de Dezembro empatou, e aos 96, com o livro de Moutinho, resolveu esta situação. Portanto, num jogo em que houve novamente muitas mexidas, perante aquilo que foi o 11 do último jogo efetuado, portanto, notou-se também isso. Também queria aqui realçar o chamamento, ou a chamada à primeira categoria, do Jonatas Noro, o miúdo que está há 13 anos no clube, portanto, o miúdo da nossa formação, o miúdo com um adendo diferente, que tem valores, tem de facto aquilo que é as características, ou a alegria, ou as raízes que são o nosso futebol, portanto, também de enaltecer. Mas, no fundo, conseguimos o que era o que era o que era o que era o objetivo, passar à fase seguinte, de facto, num jogo que passámos por alguma dificuldade, que nos pusemos a jeito, por assim dizer, em que deixámos o 1º de Dezembro acreditar, portanto, jogar sempre entre linhas, a fazer pela vida e quase ia conseguindo. Pronto, depois também tivemos, de facto, estas notas muito importantes, não só para o jogo em si, mas por aquilo que é o presente futuro, que é o jogo já de amanhã perante o Bodo, e aquilo que vem a seguir, quer, portanto, nas outras competições, quer no campeonato, quer na Taça da Liga, quer, portanto, na própria Europa. Portanto, penso que é isto que o jogo nos ofereceu, portanto, acabar por dizer, ou reforçar, que o objetivo foi conseguido. É o mais importante, obviamente. Rui, aqui mais transpiração do que inspiração, como se questioniza. E não foi, assim, também tanta transpiração. Não. Dizer que, estou perfeitamente de acordo com o António, quando disse que, antes de mais, boa tarde para todos, para a Vânia, para o António, para ti, para quem nos ouve ver, como o António disse, o importante é passar. Eu tenho a ideia que o resultado mais desnivelado que houve na Taça foi aqui do... Sim, cruzado. ... do Maria da Fonte, com o Aroca. Novo, antigamente, nas primeiras seminatórias, eram 7 a 0, 7 a 0, 9 a 10. E agora foi tudo os jogos com um grande dificuldade... E alguns deles até... Sim, sim, sim. A gente viu uns pavideis e... Houve um 5 a 0 também do Casa Pia no Amora e o Amarante ganhou 6 a 1 ao Levant. Mas tudo a diferença de 5 a 0. E depois eu até me referia mais às equipas da Primeira Liga, que normalmente têm outra qualidade e que teriam hipótese de chegar aqui... Algumas jogaram com equipas do Campeonato de Portugal. Nós jogámos com uma equipa da Liga 3, uma equipa que estava bem trabalhada. Logicamente, a equipa passou por um sujozinho. São 7 alterações que são feitas na equipa. É muita mexida. Mas era importante... Nós tínhamos falado nisso, a importância deste jogo para alguns jogadores poderem aparecer e para poderem ganhar minutos. Nessa perspectiva, foi um bom jogo para algum dos jogadores que pôde ganhar minutos, na sua opinião? Nestes dois, quero usar o Alasar. E viu-se que foi medida porque só jogaram 45 minutos. Caralho. E um rendeu o outro. Não, exatamente. Não houve sequer o atentador de correr riscos. E depois, há jogadores que jogaram que têm a oportunidade para aparecer nestas alturas, mas que mesmo assim não me pareceu que esses jogadores entrassem e desequilibrassem. Eu volto a dizer que o António, ainda aliás falava nisso, o João, não sendo um grande central, eu acho que tem estado mais à vontade de jogar a central que a lateral. Muito sinceramente, é a segunda vez que eu vejo jogar a lateral e não gostei. Porque lá pôs pouca profundidade, é pouco agressivo, é um bocado deslumbrado a jogar. E, portanto, há aqui situações... O jogador, por exemplo, o próprio Gitan, não é um jogador que apareça com muita... Dá-me a sensação que é um jogador que nunca está fresco, parece que está sempre cansado. Eu penso que tem promenores técnicos bons, mas ainda não apareceu muito. E depois temos os nossos avançados que, mesmo neste tipo de jogos, e apesar de que cada um mandaram a bola oposta, voltaram a não faturar. E era importante nestes jogos até para ganharem alguma moral, confiança... Porque, olha, deixa-me só pegar aqui numa coisa. É que o Sporting Brega tem 65% de posse de bola, mas não se sente no jogo no todo. Quer dizer, naquela sensação que está a saber do jogo, isso não se sente. É como diz o Luiz, sente-se fragilidade no jogo, pouca intensidade. E podia-se estar à espera de uma equipa do outro lado, não é? Quer dizer, consinta-se que já meteram aqui equipas da primeira liga a cada linha de 6-3-1. Mas não, não foi isso que aconteceu. Ou seja... Não, não, não. E a partir da altura em que o Braga até faz o primeiro golo, é a altura ideal que era a altura de se tentar fazer rapidamente o segundo. Neste tipo de jogos, depois, o jogo fica... A equipa do outro lado sente este segundo golo e... Fica mais partida, dá mais espaço, o jogo fica mais controlado. O que aconteceu foi que o segundo golo no campo apareceu e tivemos oportunidades para isso. Eles também tiveram. Eles também tiveram. Eles não têm ali uma situação um bocado complicada. E depois, do 1-1, a equipa... Eu valio... Não sei se vocês tiveram a mesma impressão, mas houve um jogador do 1º de Dezembro que me impressionou um bocadinho ali um dos extremos, o Evandro. Sim, sim. O Evandro que destacou-se... Claro, nós sabemos que estes jogos motivam sempre mais... E estes jogadores querem aproveitar estas montras, não é? Não, mas também tem que ter igualidade. Mas tem que ter igualidade não apareceu. Também não tem tempo. E depois, lembrei-me do Cristiano Ronaldo, foi o Moutinho, anda que tu bates bem. E bateu mesmo bem. E bateu lá e bateu. Aquela machetece, prolongamento. Exatamente, e isso aliviou exatamente essa parte para além da vitória, como é lógico. Mas a tranquilidade com que o Moutinho assume o batimento do livro e bate o livro e coloca a bola lá dentro é impressionante. Pois é esse chamamento à experiência que a equipa tem que ter mais que muitas vezes... Mas nós dissemos isto até no último programa. Quer dizer, eu acho que mesmo não tendo aqui os jogadores... Eu esperava mais de alguns jogadores, de algumas aquisições pelo menos, daquilo que a gente pensava que eles poderiam render e que não estão a render. A gente disse semana passada que era a entrada destes dois jogadores era importantíssimo primeiro pela valia deles, não é? Mas por aquilo que eles fazem aportar à equipa, atrasar à equipa, vão trazer muita coisa e vão fazer com que outros apareçam... E viu-se mesmo neste jogo, não é? Aquilo que podem trazer à equipa. A um nível melhor, por isso estes jogadores pela qualidade que têm fazem muita falta, fazem falta aqui como faziam noutras equipas. E já temos também o Paulo Oliveira, também mais uma situação que alivia, porque em termos centrais também tem sido um desastre isto, em termos de lesões, por isso gostei outra vez de ver o Ordem Sheik, acho que está melhor, está mais concentrado, eu o conheço bem e ele passou ali por uma fase, até quando foi a fase de renovação e que ele deixou depois a equipa B, ele tinha tendência a engordar e ele andou ali um bocadinho desleixado e eu gostei de o ver, gostei concentrado e acho que temos ali que era a ideia que tínhamos no início e um guarda-rezes para o futuro. Portanto, são essas algumas notas positivas, são essas e a principal é exatamente estar no sorteio amanhã. Exatamente, sorteio amanhã à uma e meia da tarde. Para fecharmos este capítulo, Taça de Portugal, Vânia, quais é que foram as tuas impressões? Sei que hoje tens essa missão mais complicada de ainda acrescentar algo de novo. Aquela difícil, não é? Boa tarde a todos, antes de tudo, mais importante, aos nossos ouvintes, aos nossos, aos meus colegas de Tertúlia e que me deixam sempre aqui numa posição difícil e agradecer como sempre Antena Minho pelo convite e pela confiança mais uma vez. O jogo, eu não posso começar esta análise sem dizer que privilégio é ver jogar João Moutinho na minha equipa porque, de facto, alguém com qualidade que ele tem que se dá tanto de si que dá tanto de si à equipa e aos colegas porque neste caso ele acaba por motivar todas as outras pessoas. Eu lembro-me o ano passado o Roger disse que o que o que o fazia levantar todos os dias da cama era ter jogadores como o Moutinho neste caso ele referiu-se em concreto ao Moutinho e ao Fonte que são jogadores que têm uma história têm um legado e que se dão no fundo dão um pouco deles também a todos os que querem aprender com eles e eu acredito que essa missão é de facto das mais importantes destes jogadores mais velhos os jogadores que têm a qualidade do João portanto é um privilégio enorme ver este jogador na nossa casa no nosso estádio e a fazer aquilo que faz eu quando ele pegou na bola da forma como ele pegou na bola eu nunca duvidei que aquela bola entrasse é curioso agora é mais fácil estava muito confiante não estava muito confiante que era o último lance do jogo eu tinha plena consciência que seria o último lance agora que falas nisso assim que foi marcado o livro eu tive ali um flash e lembrei-me daquilo que o Carvalhal também tinha falado na conferência da antevisão que foi o golo do Galeno em 2020 também em circunstâncias no Trofense e aí até se iniciou um trajeto para a conquista da taça vamos lá ver se isto aqui não se pode repetir isto não desculpabiliza a falta de eficácia sobretudo dos nossos avançados já foi mencionado pelos meus colegas que de facto têm ali algumas questões que continuam por resolver não é por falta de tentativas porque eles de facto tentam rematar à baliza mas depois têm alguma dificuldade em marcar golos e isso também está a fazer com que eles fiquem de certa forma em tranquilos e acredito que o pensamento deles seja-se nem num jogo contra o primeiro de dezembro conseguem marcar acredito que isso possa complicar um bocadinho o estádio o campo o campo o terreno de jogo também me parece que foi um bocadinho que dificultou um bocadinho a tarefa em certa altura do jogo percebeu-se que que não era um terreno nas melhores condições e há naturalmente algum receio também dos jogadores de fazerem foi melhor do que jogar no sintético foi melhor do que jogar no campo oficial do primeiro de dezembro sem dúvida contudo parece-me que pode ter condicionado de certa forma o jogo do Sporting de Braga dos meus destaques Ornicek sim concordo com com o casaca Rui disse que ele era tinha selo de de craque e apesar de não ter e obviamente não tem tantas oportunidades porque temos um guarda-redes principal que cumpre e vai cumprindo a sua tarefa mas o Ornicek parece-me que esteve a um muito bom nível também gostei muito do Gorbi mais uma vez acho que está é um jogador que está a crescer que está cada vez mais a assumir a sua posição no campo parece-me que temos aqui grandes expectativas em relação a ele também um menino da nossa academia e que me parece que pode crescer muito e obviamente o gol do Moutinho é o meu maior destaque porque de facto é um privilégio vê-lo jogar em relação ao Moutinho aquilo que nós tínhamos falado aquilo que eu tinha falado aqui não é um jogador de grandes virtuosismo em termos técnicos mas ele tem uma coisa muito importante que é ele marca os ritmos do jogo isso é que é muito importante porque muitas das vezes a equipa está completamente descontrolada porque falta esse jogador em campo que nós vemos por exemplo o Zalazar não é isso o Zalazar traz outras coisas muito boas mas é um jogador de acelerar é um jogador de que bola ou seja e muitas das vezes a equipa fica partida e o Moutinho vai compensar na orquestra cada um tem a sua missão exatamente e depois marca ali os ritmos do jogo é preciso acelerar é preciso baixar o ritmo e uma outra nota que eu espero que se resolva rapidamente também que eu vim a saber também foi do que foi tornado público que é esta indisposição do digo eu em disposição do André Horta em relação a esta situação nesta altura e o Carvalho diz uma coisa com razão que é se ele quiser estar cá dentro não está fora mas precisa de refletir exatamente tem que refletir porque o André é muito bom menino mas tem aquele feitiuzinho é um bocadinho quem não é por mim é contra mim e depois revolta-se com ele próprio e nós precisamos de um André porque o André é bom jogador é um jogador que nós não temos assim tão bons jogadores que ele não faça falta por isso o meu desejo é rapidamente que ele refleta como diz o Carvalhal e porque ele e tem um irmão também que o apoia muito e é muito responsável e esperemos rapidamente que ele apareça de novo além de responsável é a imagem porque na realidade o nome Horta e peço desculpa por interromper o nome Horta já está invariavelmente marcado na história do Braga quer seja pelo Ricardo quer seja pelo André nós sabemos que a responsabilidade deles acaba por ser muito maior primeiro porque tem esta relação de parentesco e que é e eu digo isto muitas vezes perceber que dois irmãos jogam na mesma equipa e perceber como essa ligação familiar pode beneficiar o jogo em si e transmitir essa familiaridade essa essa paixão essa entrega em função obviamente dessa relação eu acho que eles têm essa responsabilidade portanto o nome deles já tem algum peso naquilo que é o clube e entendo que cada um deles tem a sua forma de ser a sua maneira de pensar e também pela juventude o André eventualmente terá sendo mais jovem terá uma forma talvez mais tempestuosa de reagir e de facto é pena que não que não haja essa mesma entrega porque de facto no Amor Horta já tem história no Braga e eles têm alguma responsabilidade uma certa responsabilidade obviamente não quer dizer que levem a equipa às costas mas mas falarem em em Braga é falar em Horta e estamos a falar de jogadores internacionais jogadores que têm uma história já e vários anos ligados ao clube portanto é pena que não haja como diz o Rui que não haja essa essa reflexão e essa tem que ver até porque o treinador é o treinador que gosta dele já deu provas disso jogou com ele cá na primeira vez levou para o Olimpiak não é por causa do treinador de certeza porque o treinador gosta dele e estando ele bem vai jogar vai voltar a jogar de certeza muito bem vamos olhar para o que se segue e o que se segue é já daqui a menos de 24 horas jogo em casa uma hora pouco habitual para as competências europeias mas o Braga vai jogar amanhã quarta-feira às 13h30 da tarde em casa diante do Bodog Limit um adversário que já não é assim tão desconhecido António Duarte é verdade penso que temos que aproveitar bem o fator caso o apoio dos adeptos será partido desta situação porque é muito importante a vitória se queremos de facto estar no caminho do apuramento o jogo amanhã tem que ser pela conquista temos que conquistar os três pontos e penso que temos aqui algum exemplo que é a vitória do Boado perante o Flóvio Porto em que nada 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 fazia fazia para ver que isto podia acontecer mas aconteceu e aconteceu numa situação de três golos não é o 0-0 e marcar o golo no final porque se está a defender é uma equipa que conseguiu fazer o tesão com dez jogadores e ainda criou mais ocasiões com dez jogadores importante o Rui Avocado tocou de facto que a equipa ou alguns jogadores em alguns momentos tem que ter a leitura do jogo saber baixar ritmos saber fazer outro controle e aquilo que eu espero amanhã ou que se possa vir a passar como o Moutinho o Zé Lazaro o Bruno o Ricardo Horta portanto que essa experiência consiga emprestar trazer para o jogo essa essa mais-valia que é não deixar dividir o jogo porque esta é uma equipa que nós sabemos por experiência por aquilo que vimos uma equipa que gosta de acelerar é uma equipa que gosta de espaços na profundidade portanto não podemos deixar que esta equipa tenha esse o privilégio de poder utilizar esse jogo portanto aqui penso que a experiência vai ser muito importante não podemos de maneira nenhuma deixar dividir o jogo não podemos de maneira nenhuma deixar acelerar o jogo de qualquer maneira portanto temos que ter esta experiência de pautar o jogo de baixar estes ritmos de procurar os espaços de tirar o desconforto a este godo disposicioná-los para que o nosso futebol possa aparecer e porque temos somos mais criativos porque continuo a pensar que temos mais talento no jogo jogado mas temos que de facto não deixar que estes nórdicos saiam em transição não podemos deixar o espaço à profundidade porque eles aqui podem fazer algum estrago é uma equipa que vai à frente no seu campeonato faltam quatro jornadas para acabar esse mesmo campeonato porque todos sabemos por causa das condições climatéricas do país portanto é uma equipa que tem quase um campeonato efetuado portanto é uma equipa que tem este ADN este registro de jogo que é uma equipa que gosta de jogar o jogo olhos nos olhos que gosta de dividir o jogo disputar o jogo mas que nós temos mais competência temos mais saber ora temos é que colocar isto no terreno de jogo e quando como eu costumo dizer fazer o campo grande é saber fazer o campo grande com inteligência é marcar os ritmos é não deixar espaços para a profundidade porque esta equipa pode de facto tornar muito perigosa e penso que a experiência ou o exemplo do Florentino Porto também nos vai chamar a atenção por assim dizer ou dar-nos alguma indicação daquilo que nos poderá acontecer agora em termos normais ou em termos do jogo jogado da nossa competência da nossa organização vamos conseguir os três pontos porque temos essa mais-valia agora temos que chamar e aqui o Rui acho que foi 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 muito importante a sua observação portanto temos que saber ler melhor o jogo de facto marcar os ritmos o ritmo que mais nos interessa mas é uma equipa que se sente muito confortável como posso mas sem bola temos alguma dificuldade porque não gostamos ou não estamos a colocar essa intensidade para a a a receber ou para a conquistar portanto é uma equipa que tem que para a experiência portanto volto a repetir temos que aproveitar muito bem mas muito bem mesmo o fator casa e o apoio dos nossos associados muito bem Rui antevisão a este jogo nós tínhamos dito aqui já perdemos o jogo no Olimpiagos tínhamos dito que estas quatro primeiras jornadas eram importantes para definir o que seria o futuro na competição portanto tendo já tendo perdido este jogo no Olimpiagos este é tem mais importância ainda esta esta estes jogos acho que a gente fica assim um bocado e as pessoas pensam um bocado que só às vezes a gente diz muito mal dos nossos regulamentos da federação da liga e vamos com este regulamento da UEFA em relação aos horários de jogos e aqui tem a ver com o que o jogo normalmente é à quinta-feira não é à quinta-feira porque joga ao Porto não pode haver jogos simultâneo equipas para o Porto e começa a ser muito difícil depois tens que passar o jogo para a guarda-feira depois quarta-feira tem que ser às quinze e trinta porque não se pode sobrepor ao horário das Champions que há jogos às sete e quarenta e cinco e então calha-te um jogo no meio da semana às quinze e trinta que é uma coisa não faz sentido nenhum e depois também há a questão das televisões por exemplo não tem muito a ver com isto mas amanhã vai haver um hockey de Barcelos Porto que vai começar às dez da noite porque não pode coincidir com a Liga dos Campeões é verdade em relação à Liga dos Campeões não pode haver coincidências nós antigamente tínhamos quando estávamos fora tentávamos adiar um jogo tentar meter nestes horários era sempre impossível não era possível mas vamos ter aqui uma equipa nórdica e é uma coisa que tenho certeza é que corre muito e nós disso temos que nos equiparar a ele no mínimo porque depois tecnicamente como tu dizes nós somos melhores mas esta equipa é uma equipa que já que já com algum 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 passado recente em termos de de bons jogos com equipas grandes eu lembro-me do jogo de Milan de Roma eles ganharam a Estrela Vermelha ganharam a Roma de Mourinho 6-1 mais em casa mas tem o fator sintético o fator casa é importante ali o fator casa é muito importante mas é uma equipa que 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 vem da 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 prematória da Champions penso também quer dizer este passado recente deles este ano está lá há 6 anos 7 anos portanto há ali uma continuidade há ali um conhecimento já muito grande dos processos normalmente já no sistema três centrais os dois avançados são trabalham muito e são bons jogadores e são bons jogadores um finalizador o outro que esteve no Milan e que já esteve no em track também é bom jogador portanto são jogadores perigosos a equipa o Braga tem que estar muito concentrado porque é aquilo que tu dizes eles jogam muito na profundidade bolas nas costas e esticam fácil o jogo o jogo é muito fácil e nós temos que estar preparados as dificuldades que ele tem na ligação de jogo fazem-lo na profundidade de facto alongam muito o jogo é um bocadinho o futebol nórdico é um bocadinho um bocadinho concentração e saber e ter experiência só que entretanto ganharam essa experiência internacional que lhes dá nesta altura os põe a um nível muito mais elevado como se disse também esta equipa já tem 25 jogos ou seja é uma equipa que praticamente já joga de olhos fechados vai ser campeão outra vez apesar de ter empatado em casa no último jogo mas é uma equipa que nós à partida quando é o sorteio já se diz mas hoje olhando bem para esta já se olha com desconfiança já se olha com desconfiança e pode estar ali eu acho que é uma equipa perigosa eu acho que como disse o Domingos e muito bem é uma vantagem para o Braga este o ter acontecido aquele não é que eu desejasse que o Porto tivesse perdido nem pouco mais ou menos mas é uma vantagem para o Braga ter acontecido aquele é mais um alerta que diz atenção tenho com cuidado se todos os jogos tem que ser a diferença que o Porto jogou no sintético não é? jogou fora jogou na casa deles há uma diferença gigante é muito gigante ainda assim parece-me que nesse jogo o Porto acabou por subestimar um bocadinho o Bodoglin e o Braga não pode de maneira nenhuma fazer a mesma coisa justamente é que este alerta é isso mesmo é para a atenção que isto não é um bodo qualquer não é? claro é confiar tem que se confiar tem que se entrar sim exatamente mas lá está confiar desconfiando do outro lado vai estar uma equipa que não vai ser fácil que vai dar muito trabalho e vai ser preciso como costuma dizer o Carvalhal um Braga no seu melhor para ganhar estes jogos este jogo porque corre muito já tem alguns jogadores com alguma qualidade mas eu continuo a dizer nós somos melhores por isso temos é que meter isso em prática e meter mais intensidade no jogo que o que temos metido ultimamente temos que pressionar mais alto temos que roubar mais bolas no primeiro terço do adversário porque é uma coisa que não está a acontecer com muita facilidade e depois criatividade que temos e os nossos avançados ou quem seja que faça os golos ou quem seja porque os avançados já se vê que não está a ser fácil estamos aqui a brincar obviamente não está a ser fácil o que eu queria acrescentar é que esta equipa e já foi quase tudo dito esta equipa tem golo esta equipa tem uma média de golos bastante elevada neste caso no campeonato interno já tem 57 golos estão efetivamente em primeiro lugar com mais 5 pontos do que o Brande que é o segundo classificado 57 golos em 25 jogos em 25 jogos é esse o destaque e se virmos os últimos jogos uma média superior a 2 golos por jogo superior a 2 golos eles marcaram 3 contra o Porto internamente nas competições internas têm sempre uma média de 3, 4 golos há de facto essa nota do último jogo ter sido um empate a zero contudo e o anterior também tinha sido empate a zero mas esse aí foi para a Liga Europa na Bélgica contra o São Gilbás Exatamente ou seja parece-me que é uma equipa que tem uma além de ter esta questão de já estar a um ritmo competitivo completamente diferente do nosso porque efetivamente eles estão a acabar o campeonato e nós estamos nem sequer a meio estamos a um terço praticamente têm também vários jogos o que significa que o entrosamento já tem um nível muito elevado e não podemos entrar como entrou aqui o nosso vizinho com a ideia de que serão favas contadas porque provavelmente não serão ou seja temos que respeitar acima de tudo o bodo temos que aproveitar o fator casa pese embora aqui a questão do horário não me parece que seja um horário que leve muita gente ao estádio os valores dos bilhetes extra também não serão muito convidativos ou seja temos mesmo que aproveitar o facto de estarmos em casa e deles poderem aqui ou ali terem alguma dificuldade de enquadramento com a baliza em função das características específicas do nosso estádio não me canso de dizer é muito difícil marcar deixa-me dizer que o bodo publicou hoje um artigo a falar um bocadinho da cidade de Braga e tudo e destacaram em particular o estádio ficaram maravilhados com o estádio um pouco a imagem do que acontece com todos os adversários não é Rui? quase todos os adversários sobretudo os nórdicos que eu sei que aqui se calhar o português não tem e eu sou portuguesa obviamente mas o português não tem tanta sensibilidade artística e arquitetónica o estádio pode ter que tem e toda a gente sabe que tem algumas questões relativamente ao propósito para que serve nomeadamente nos acessos acessos do público sabemos das dificuldades que já foram amplamente mencionadas contudo a nível arquitetónico é de facto uma peça de é uma obra ímpar não tem não tem não há igual quer a nível arquitetural quer a nível de engenharia e os nórdicos obviamente são muito mais sensíveis a estas questões portanto é natural que tenham feito esse que tenham dado esse destaque à estrutura à infraestrutura onde vão jogar e e oxalá que seja que se deslumbrem mesmo durante o jogo até durante o jogo que se distraiam e que possam e que possam sofrer em vez de marcar golos muito bem ainda temos aqui poucos minutos e portanto e porque até à nossa próxima tertúlia para além deste jogo com o Bodo ainda vai surgir um outro mas neste caso para o campeonato no próximo domingo também em casa contra o Farense equipa que está no último lugar mas que com a entrada de um novo treinador já conseguiu aqui amelhar quatro pontos com o Toze Marreco não é António Duarte? É verdade para a nona jornada vamos enfrentar o Farense penso que é um Farense em dificuldades como disseste e bem com a cidade mal tentada a Toze Marreco equipa para sempre tem outra 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 ideia de jogo outro modelo de jogo assenta numa linha de três para defender com cinco portanto a linha que ele apresenta são três centrais portanto é uma linha de três mas para defender com cinco é uma equipa que vai jogar à espera do erro não estou a ver aqui um Farense a querer disputar o jogo portanto temos que ser ter esta mentalidade forte portanto ter esta experiência de não deixar ligar o jogo e ligar aqui o jogo não é querer ter a posse do jogo ou controlar o jogo é ligar o jogo para sair no contra-ataque para sair com um futebol mais vertical portanto vamos ter aqui um Farense a jogar em bloco muito baixo a jogar com as linhas muito curtas à espera do erro portanto temos que saber ser inteligentes para que o Farense de facto não possa aproveitar o tal erro que vão estar à espera portanto com o entrado do José Marreco esta equipa mudou e muito a sua filosofia de jogo portanto assenta numa linha de três para defender a cinco e portanto vai baixar acho que é um bocadinho que vai fazer amanhã o bote também o bote também vai fazer isso é portanto é como a linha de cinco que vai ter portanto só temos que ser aqui pacientes ter coragem ter identidade não deixar não que o Farense queira ligar o jogo para ter a posse de bola para controlar o jogo mas ligar para sair à profundidade para sair na transição para sair se calhar até nem muito em transição num futebol muito mais direto porque não parece de facto um Farense forte parece-me mais um Farense em dificuldade é o último classificado com quatro pontos e portanto e que mudou de treinadores e está com este registro quanto a mim que foi isso que apreciei no jogo que ouvi do Farense portanto uma equipa que vai esperar pelo erro que vai portanto provocar esse desequilíbrio portanto teremos que ser primeiro corajosos inteligentes com identidade para a nossa criatividade aproveitar sempre o jogo o máximo as larguras portanto os passos na verticalidade tem que ser sempre com intensidade com agressividade a querer ganhar sempre a bola se não ganhamos a primeira bola temos que ganhar a segunda portanto tem que ser uma equipa intensa e se for assim o Farense vai ter muita dificuldade porque não parece uma equipa portanto mas pronto temos que respeitar sabemos que cada jogo é um jogo e se fizermos isto se já formos uma equipa intensa com identidade uma equipa com a nossa criatividade com o nosso talento vamos conquistar naturalmente os três pontos muito bem Rui logicamente o jogo é no domingo à noite 3 e meia 3 e meia é à tarde sim é à tarde eu queria dizer mas também é 15 e 30 boa hora aí já é uma boa hora aí já é muito boa muito boa muito boa se andou domingo isto tem a ver com se o jogo fosse na quinta-feira tínhamos menos 24 horas para este jogo o que é bom o jogo ser na quarta só por essa razão temos um forense que aproveitou esta paragem para para alicerçar algumas ideias do treinador são coisas novas são treinadores completamente diferentes só que esta equipa não deixa de estar em último lugar e esta pressão de último lugar é uma pressão muito grande este forense em casa é sempre um forense é sempre uma equipa difícil lá está o fato a casa agora falávamos também do Bodo é sempre um jogar em fora é sempre muito difícil fora não é o forense acho que que não é não tem a mesma agressividade a mesma competitividade que tem em casa estes 4 pontos que ele fez vamos nos lembrar do golo do último golo que é feito pelo nosso Raul aos 90 e não sei quantos com o pé direito portanto não é uma coisa assim muito elaborada mas valeu para ele a vitória logicamente sendo sendo uma equipa que é braga com as aspirações que tem jogar contra o forense em casa não se pode pensar noutra coisa que não seja em ganhar o jogo logicamente muita coisa também vai ainda acontecer no jogo da manhã tem sempre um jogo que tem sempre aplicado e a partir daí os jogadores que conseguem recuperar por exemplo nós temos Montinho temos Alasar que não sei se vão jogar o jogo todo se não vão jogar se jogarem o jogo todo se calhar já não conseguem pela paragem o Montinho está há 2 meses parados fazer 90 minutos conseguir recuperar para o jogo seguinte pode não ser fácil portanto há aqui muitas nuances que ainda vão acontecer depois do jogo da competição europeia que podem fazer alterar os jogadores que entrarão no entanto a ideia terá a ser sempre as mesmas joguem jogar que é uma equipa que está perfeitamente ao nosso alcance que vem cá a fazer pela vida como é lógico já numa posição complicadíssima logicamente tinha falta bastante de campeonato mas esta equipa até a última jornada tinha um ponto e eu dizia aqui há dias que já 20 pontos de diferença eles tinham 4 para quem tem 24 já são 20 pontos cá em cima e é muito ponto já nesta altura mas temos um Braga que tem que assumir o jogo tem que ser mandando no jogo e tem que ser uma equipa que quer ganhar e que vai ganhar com certeza porque não se pode pensar noutro resultado que não seja esse e é este pensamento e é este pensamento mas o meu maior receio é sempre com equipas deste nível é sempre o autocarro à frente da baliza e ainda o ano passado foi isso que vimos no jogo Braga-Farense eu penso que se fosse com o Mota seria mais isso o Tosé já tinha algumas ideias diferentes mas também está numa posição difícil está numa posição difícil porque está a chegar e mesmo classificativamente em termos classificativos classificativamente exato também não pode não pode facilitar muito porque de facto está ali numa posição complicada não há outro não há outra história nem outro pensamento que não seja o de ganhar contudo o Braga não se dá muito bem com equipas que jogam à defesa e que abdicam completamente do ataque nós temos alguma dificuldade também em rematar a baliza temos alguma dificuldade em fazer golos e isto pode nos causar depois alguma ansiedade algum nervosismo o jogo às três e meia é muito bom para ter muito público mas também é muito bom para ter muito público igualmente ansioso e igualmente difícil esse é um ponto importante é um ponto muito importante porque de facto o estádio estando cheio e o Braga começando ou demonstrando alguma dificuldade em abrir o marcador em marcar em perfurar a defesa contida que vai ser de certeza absoluta a defesa do Farense pode depois causar aqui aquele frisson que vem das bancadas e que intranquiliza em toda a linha a equipa por muito que se diga que eles lá dentro não ouvem nada do que está cá fora não é bem assim e nós sabemos que não vai fazer toda a diferença obviamente espero que seja um jogo um jogo no qual os nossos jogadores que estiveram lesionados já possam jogar não sendo o jogo completo que possam eventualmente jogar algum tempo como foi o caso do jogo da Taça de Portugal portanto não espero mais nada que não seja uma vitória Muito bem e assim encerramos o nosso programa com essas duas notas de agenda amanhã terceira jornada da Liga Europa Sporting de Braga Bodoglimp a partir das 13 e meia da tarde e depois no próximo domingo dia 27 de outubro a nona jornada do campeonato Sporting de Braga Farense também às 13 e meia da tarde duas partidas que pode acompanhar com relato na Antenamin agradecer uma vez mais a vossa presença caros amigos António Eduardo Rui Casaco Ivânia Queiroz agradecer também a todos aqueles que nos acompanharam seja através da escuta ou através da imagem e convocar-vos novamente para de aqui a uma semana mais um programa da Tertulia Bracarense onde vamos analisar os próximos desafios do Sporting Clube de Braga o programa de hoje fica então por aqui nós voltamos a ver-nos na próxima semana o resto de uma boa terça-feira Este programa teve o patrocínio de Restaurante Pedrinhas no local apresível com atendimento onde a simpatia impera oferece-lhe várias propostas culinárias com especial destaque para os pratos de pás e mariscos que pautam pela qualidade e pela frescura Restaurante Pedrinhas o sabor do mar à sua mesa faça a sua reserva de mesa pelo telefone 253 982 211 Restaurante Pedrinhas Esperamos por si o lugar das Pedrinhas a Púlia Trialarmes Sistemas de segurança desde 1995 Disfomos de soluções completas que cobrem as suas necessidades de segurança Temos ao seu dispor as novas soluções portáteis e fixas de medição de temperatura corporal Saiba mais em trialarmes.pt Trialarmes 24 horas ao seu serviço Ligue já para 707 200 027 Disponibilidade imediata Tertúlia Bracarense Um programa 100% Braga A vida do Sporting Braga ganha destaque no espaço da Rádio Antenaminho A atualidade do clube em debate no Jogo das Palavras com um painel 100% Bracarense António Duarte Vânia Cairós e Rui Casaca Tertúlia Bracarense Todas as terças-feiras a partir das 19h na Antenaminho Tertúlia Bracarense Tertúlia Bracarense Tertúlia Bracarense Tertúlia Bracarense Tertúlia Bracarense Tertúlia Bracarense